Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alamedeiros, hoje mais uma edição do Super Mini, falando para vocês aqui direto do escritório do Alatage em Curitiba. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que, ao meu ver, é um chamado de mais atenção, que eu acho que a música de pista merece no Spotify. A gente tem playlists segmentadas para todos os estilos, a gente sabe da preocupação da plataforma de trabalhar isso, sabe o quanto isso é importante para a própria plataforma e também para os artistas, claro. E com o House e o Tecno não é diferente. A gente tem aí playlists internacionais fortíssimas, na Tecnobunker, Grooves Affiling e outras, tipo House Relax, que quando um artista nacional consegue emplacar uma faixa lá, é transformador para o release, o release muda absolutamente de patamar e a performance é outra, completamente diferente do que seria sem aquela faixa performando naquela playlist. No Brasil, a gente tem playlists mais direcionadas ao comercial muito fortes, então tem a MindBR, tem a House Brasil, e, porventura, por vezes, alguns nomes mais ligados à música eletrônica comercial, como Cat Dealers, Vintage Culture e Chemical Surf e outros, quando eles têm novas faixas, por vezes eles até conseguem entrar em playlists mais abertas, como Novidades da Semana, que, enfim, ali está no grupo das maiores e mais disputadas playlists no Spotify. Agora, quando a gente fala de artistas de um nicho mais underground, ou que tem uma música eletrônica mais pistão mesmo, sem vocal, com a batida mais dura, as opções são mais voltadas para a Front BR, que nasceu ano passado sendo uma playlist muito importante, foi muito legal o Spotify ter lançado a Front BR, e trouxe uma esperança bacana do que a gente poderia ter, mas, ao meu ver, a Front BR está sendo subaproveitada. Os updates da Front BR trazem poucos nomes novos, os nomes que estão lá são superlegais, supercoerentes, eu acho que isso é válido de ser falado, quem entrou na Front BR até agora entrou muito bem ajustado lá, houve uma boa pesquisa para isso, mas não há uma reciclagem, essa roda não está girando, e, quando ela não está girando, a gente frequentemente está encontrando lá releases que já tem bastante tempo que estão online, ela não conseguiu ser uma playlist de novidades, ela não conseguiu fazer com que o clubber, que frequenta as festas, que gosta de música eletrônica desse estilo mais a fundo mesmo, ele entre lá na Front BR para entender o que está acontecendo de novo, como acontece em outras playlists, como acontece na Mind BR. Então, ficou uma playlist meio abandonada lá, que é atualizada, sem a mesma consistência das outras, não traz tantos nomes novos, eventualmente tem mudanças lá, claro, mas tem faixas que estão lá há muito tempo, e carece de atenção. Eu acho que os artistas desse nicho estão cada vez mais direcionando as suas ações para o Spotify, depois de longos anos direcionando para a Beatport, SoundCloud, e é uma frente de som que pode ser muito mais explorada no Spotify. E eu vejo que a Front BR, no formato que ela está acontecendo agora, ela não está performando no seu auge, ou ela não está sendo nem a melhor opção para os artistas e nem mesmo a melhor opção para um público fiel de música eletrônica daquele estilo, que poderia estar animado, entrando lá para conferir as novidades, mas não é isso que está acontecendo, porque é uma playlist que não está sendo atualizada com a curadoria mais precisa no que diz respeito à regularidade, entrada de novos artistas. Então, acho que é importante a gente conversar sobre essas coisas, porque hoje as playlists são o que as estações de rádio eram antigamente. Estar em uma boa playlist editorial no Spotify resolve muita coisa dentro de um planejamento de lançamento, e por isso a gente tem que ter sempre muito cuidado e atenção ao falar desses assuntos, tá bom? Deixem a opinião de vocês aí, eu volto para a gente trocar mais uma ideia no domingo. Beijo, abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!